Fala galera, beleza? Então galera, como vocês viram aí, em fevereiro de 2022, dia 12 de fevereiro, para ser mais exato, acontecerá mais um torneio de caiaque, Interclubes, realizado pela APAPEC, certo? E será um evento muito top, não diferente dos outros dois, foi muito top, participei dos dois, gostei demais. E o meu convite aqui é para você aí que nunca participou, ou você que participou de algum outro e ainda não conhece o Interclubes APAPEC. O Interclubes aí, ele é realizado por individual, tanto por individual como também por equipe, ou seja, você concorre aí, tem chance de levar um troféu de primeiro ao décimo e de primeiro ao terceiro por equipe. Ou seja, se você quiser participar por individual, dá para participar. Se você tem aí uma galerinha aí conhecida, umas quatro, cinco pessoas que nunca participaram, então tenta fazer aí uma equipezinha, cria aí a sua equipe. Se você já tiver equipe criada, entre nessa modalidade que é muito bom, eu não me arrependo de ter participado do primeiro e daqui para frente, se Deus quiser, a gente vai participar de todos aí que der. Então o meu convite é isso galera, se você quer participar, qualquer coisa, entre em contato comigo aí, eu vou deixar meu contato aí abaixo na descrição, certo? Caso queira tirar alguma dúvida, eu ainda não sei muito a respeito da premiação, da inscrição, porque ainda não foi lançada, mas tenho certeza que vai ter muito prêmio. O primeiro teve caiaque, sorteio, teve carretilhas, top, vara, customizada e muito mais, brindes, certo? Então vamos participar galera, você que tem caiaque aí, até você meio que não tem, alugue uma aí e participa, né? Uma vez só no ano, certo? Então vale muito a pena, muito top, né? Eu só fui uma vez em Antonina, não conheço praticamente nada lá, então se Deus quiser a gente vai para lá, né? Para mais um evento aí realizado da APAPEC, beleza galera? Então se você quer participar, eu tenho contato também da APAPEC para mais informação, certo? Vou deixar também aí abaixo na descrição, beleza galera? Então o vídeo é esse, espero que a galera interaja aí e vão para o torneio, vá para o torneio, né? Quanto mais gente tiver, melhor será o evento, né? Beleza galerinha? Então é isso, recado dado, beleza? Nos veremos aí no dia do torneio, aguardo vocês, valeu!